Música O grão mestre Mu Chong Vu e o reverendo Monge Shoyo Sato, em parceria com a Embaixada do Nepal, vão celebrar o Vesak, cerimônia dos povos da Ásia e Oriente, para celebrarem da passagem de Buda que aconteceu há mais de 2.500 anos. Buda da compaixão, Buda da iluminação ou Buda da retação para equilíbrio do caminho do meio tem sua data declarada pela Organização das Nações Unidas e a marca de sua iluminação e morte é celebrada em vários países do mundo pelo reconhecimento da contribuição espiritual do Budismo à humanidade. Em Brasília, a cerimônia acontece domingo, dia 15 de maio, a partir das 4 horas da tarde, na Praça da Harmonia Universal, que fica entre as entrequadras 104 e 105 Norte. Música Música